entendi o que não comprou porque eu comprei o rapaz aqui vai dar certo tá ligado para onde é que eu vou cara na verdade aqui não tem muito disso não viu e rala cantando mandou você jogar o atleta sabe que tá rolando uma força grande aí para você jogar o atleta tô ligado hoje teve um maluco lá que escreveu titio você está jogando muito bem o otis e se destacar bastante no artander você já pensou em evoluir de game então cara me escreveu assim eu acho que não evoluiu eu vou eu já evolui evolui eu vou evoluir dia 21 agora depois de amanhã vai ter atualização do outro a ser o outro 1.0 aí vai ser evolução a cara na boa eu sei que muita gente curte mas eu não consigo nem entender aquela eu vejo suas live eu não consigo vetar em que não consigo ver porra nenhuma eu vejo uma tira no mar eu acho que tudo então pois é aquilo se chama blind shot então você vê um movimento do tipo você vê um movimento talvez no mata esse é passado bater ver um movimento de uma caixa quadrada você atira foda-se uma coisa vai acertar de repente mata o cara ou a live a live termina cortando muito um pouco a qualidade né cara porque eu vou te falar de falar para sinceramente eu não enxergo eu sei que você é lógico que está enxergando se está tirando né mas eu meu deus não consigo enxergar naquela porra e aí e aí e aí e aí filhão não é você não é esse outro maluco aqui cara o cara vai porra ficar chato cara o cara chato mesmo e o que eu tinha até 30 viado vai segurando de Meu irmão, adeus. Ah, eu só pedi um bocadinho dele. Só um detalhe. Eu meti tiro na T30, pode ser que você tenha... Timba! Errou! Eu tomei merda! Mais um tiro de tier 10 do caralho, porra! Vai se fuder tier 10. Para de cair tier 10. Daí quando você vai jogar tier 10, leva 20 minutos pra achar uma partida tier 10, velho. Esse é o problema... Não, não demora não, Damião. 2 minutos, 5 minutos. Velho, eu fiz live ontem. Eu fiz live ontem. Live ontem. Fiquei 15 minutos para jogar uma partida tier 10. Fitei encravado. Te manda e você me chupa, tá? Amigão, dá para você sair daí? Obrigado. Velho, o WZ está vindo nervoso. Mas o IS-3 está fazendo uma c... Ai... Não vai dar. Deu. Merda. É muito. Caralho, velho. Esse maluco, ele está aqui o tempo todo. Ele não deu um tiro. Tomando tiro. É uma abençoada. Ai, tem 30. Sai de mim. Ah, mentira. BG-704. Ela foi para puta que pariu da porra do coisa. Warp do caralho do Brasil. País de merda. Fala mesmo. País de corrubo. País de desenvolvido. Caralho, você conseguiu chegar aí e ficar vivo ainda. Ah, está de parabéns. O time dos caras é muito burro. Marcar essas pontas aí. Que ponta, meu? É isso aí. Passar reto aí sem levar tiro. Porra, está bom mesmo. Ah, você acha que é fácil assim? Não, não é fácil. Por isso que eu estou falando. Por isso que eu estou dando para também. Agora eu vou sair daqui. Porque eu não tenho o que fazer contra aquela coisa ali. É. E a Tiger na esquerda. Vai atirar em você. Ou não. Vou meter o pé daqui antes. Olha lá. Deixa um milzinho de dano só. Tá deu, Demi? Vai ter vídeo de watch normal sem ser parte de live? Cara, então. Vou fazer um vídeo específico desse tanque aqui. Fica calmo. Fica tranquilo que a gente vai ter sim. Poma nervoso. Salve aí. Boa noite. Tomo nervoso. Fica calmo, tá? O velho mais rápido que você, Damião. Ô, Halan, qual foi? Qual foi? Fala de Damião não, hein, Halan. Vai tomar time out, hein? Damião. Damião é foda. Você tá ligado que nego foi mandando agora. Eu botei aquela porra de donation, né? Pelo Streamlabs. Aí botei a voz do Google, né? Aí você já viu, né? Fala, Damião. É Damião. Damião. Joga de mouse, Damião. Damião. É essa porra aí. O putaria sério. Sim. Lorde sem com SPT. Como escolher um tanque bom no Watch? Pois é, cara. Bom, enfim. Hoje em dia você tem informações de canal, de gameplay, de informações também do tanque. Como a dinâmica dele no jogo e tudo mais. Então tudo isso você consegue ver o que é bom e recomendação da galera. E como jogar também com ele. Então... É... Por exemplo. Por incrível que pareça. Esse novo tanque Soma SM. Que vai chegar na loja agora. Ele é muito legalzinho de se jogar, cara. Pra quem nunca tem experiência de jogar com o Autoloader. Quer aprender. É um bom tanque. Fica a dica. Caralho. O T-34. Miserável. Cê ainda tá aí. Porra. Dei... Dei duas balas nele ainda. Cê ainda tá aí ainda. Já que eu tô só esperando o tiro de Arte. Essa Badia tá quase morta. A hora que ela acender, a Arte vai atirar nela. Isso aí. Tichu Black nunca consegui nem botir a 10 na raça. Pois é. Nunca consegui. É... O que que isso quer dizer? O que que isso tem a ver? Fala agora a boca! Boa noite. Ha! Tá certo, Raul. Então manda, seu viado. Tá faltando lá. Achei engraçado. A galera nunca conseguiu nada na raça. Vai criar conteúdo então, porra. E aí. O Rabugento joga dia de 100. Quando a gente for jogar tinha 10, a gente o coloca aí. Aí o T-T-Black dá umas cagadas de posicionamento aqui. Parece a porra do viado do Marivator. O cara é o Marivator. Ele joga War Thunder. Aí ele passa com um tanque. No meio de um campo aberto. E ninguém atira nele. Aí ele vai matar todo mundo. O quanto sou eu não. Eu sou uma... Eu sou uma puta gostosa andando no meio da avenida. Tá ligado? Quando olha. Ah, não era bem isso que eu queria. Ah, tá. Entendi que você queria saber. Ah, sim. Ah... Ah... Tudo aí bom. Esse DPM dando boa penetração armadura assim. Cara, então. Isso normalmente é um review, né? De fato é um review. A gente faz um review disso. Ah... Falando essas informações sobre o... Sobre o tanque. Ensinar a jogar é meio complicado. Boa noite, Monjaradinho. Ah... Titi, você que é um cara rico, se quiser comprar um Audi, o Monjaradinho trabalha na Audi, tá? Se quiser comprar um carro novo... Fala coisa. Ah... Tô ligado. Quem é um maluco, rapaz? Lá... 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 Não quer ter 50km de mobilidade também, não? Eita... Esses homens meninos tão brabos aí. Bem, mas... Um dia o Titi chegou na loja pra fazer um cadastro e a moça... E a moça... E a moça falou... Põe a sua date de nascimento. Titi perguntou antes de Cristo. Pode? Ahahahahahahahahaha Se só tem escrito cretino, é, velho? Puta que pariu. É boa, Voxvinho. Melhor piada da noite, velho. Melhor piada da noite. Você tá vendo aí, o que você faz e eu passar, né? Obrigado, cara. Obrigado. Live, normalmente, de World of Time tem que ter feito uma vez por semana, mas vai sair vídeo essa semana de World of Warships, um vídeo fucking foda. Se você gosta, você vai ter que falar foda esse vídeo, porque foi uma partida sensacional. O novo navio Tier 8 Premium Alemão. Não vou falar qual. Ai, cara, sério. Para, Voxvinho. Eu sei que você não pensou nessa piada, você copiou de algum lugar, mas, porra, caiu perfeitamente pra ele. Eu queria saber o que o Hakuin, né? Deve ter ouvido essa piada, que ele deve ter rido pouco, não, né? Lá vai. Errou. Vai. Vai, tio. Errou. Vai morrer. Vai tomar uma sola. Errou, acertou. Ah, morreu. Ah, morreu pro boludo. Morreu pro boludo. Morreu pro boludo. Boludo, boludo, boludo. Não, não. Vai dar certo, ó. Ó meu amiguinho chegando aí, ó. Olha o RNG. Olha o RNG, Tron. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, morreu. Faleceu. Ele tá muito mais pesado dessa porra aí. O Gustavinho falou que pensou na piada, que é piada original. Saiu na hora. Então tá bom. Então tá bom. Vamos ver só o final. Tem ideia só pra gente ir. Então tá bom. Deixa eu ver. 1924 de dano, 750 de balso. Dei balso na torre com o tiro da T30, moleque. Como? Não sei. Ô, Gustavo Correia. Tu primeiro falou que eu não consegui nenhum tier 10 na raça. Depois você falou que eu dou cada tiro. Eu não tô entendendo qual é a tua. Tu tá na live aí pra quê? Pra reparar o que que é. Tu quer aparecer mais do que eu. Tá achando estranho os tiros? Eu não tô entendendo. Papai, assim, o negócio de tier 10 na marra pra mim, não quer dizer nada. Que o cara tem batalha pra caramba. Não quer dizer experiência. Eu acho o seguinte, o cara que upa sem conta premium, chega no tier 10, esse cara sofreu pra caralho pra chegar lá. Isso aí eu não tiro a razão nenhuma. Agora, daí, a você chegar com sofrimento, sem sofrimento, e você conseguir jogar no tier 10, são coisas diferentes. Sim, eu pulei muitos. Muito obrigado. Muito obrigado.